Fazendo ao vivo aqui no Certa em Festas, meus amigos, Robson e Ivan. Deixa cair, Dieguinho! Eu comparo a vida com águas que correm do rio para o mar E assim é também nossa mocidade que passa depressa e não volta mais O nosso destino é um barco triste a navegar Que talvez se perde na imensidão e vai para onde o vento levar Adeus, bom cidade que tive a outra hora Onde estás agora? Não te esquecerei Meus cabelos brancos são o resto da infância Do tempo em criança que jamais serei Eu comparo a vida com águas que correm do rio para o mar E assim é também nossa mocidade que passa depressa e não volta mais O nosso destino é um barco triste a navegar Que talvez se perde na imensidão e vai para onde o vento levar Adeus, bom cidade que tive a outra hora Onde estás agora? Onde estás agora? Não te esquecerei Meus cabelos brancos são o resto da infância Do tempo em criança que jamais serei Fala, Zé Falo, falo sim, hein? Robson e Ivan aqui no programa A Serra está em festa mostrando qualidade, cantando bonito É, coisa boa Prazerão estar recebendo vocês aqui Embora seja em duplo diferente, né? Formação diferente, mas está bonito demais Parabéns Arimaté, depois de tanto tempo é um prazer estar de volta aqui no seu programa E a gente queria agradecer o seu convite aí E toda a administração aí do seu programa Obrigado Obrigado vocês Meu amigo Robson Boa tarde Boa tarde Boa tarde, Ivan Boa tarde Tudo tranquilo? Graças a Deus, na paz de Deus Nós temos um telefone de contato aí Pra nós contratar Pra o pessoal ligar e contratar vocês 99812-7121 99812-7121 E 99781-5407 Beleza pura Fala com o Robson Ou com o Ivan Nós completamos aí o mês passado 9 de setembro Nós completamos 24 anos de programa A Serra em Festa Eu quero agradecer Todos os internautas de todo o Brasil De todo o mundo As pessoas que curtem o programa A Serra em Festa pela internet E também curtiu nós aí Na Rede TV Dois anos na Rede TV Foram dois anos na Rede TV E também 21 anos no TV a cabo Canal 7 do Cabo Total de Uberlândia Felizmente o Cabo Total acabou E nós migramos pra Rede TV Ficamos dois anos Daqui um dia nós voltamos pra Rede TV De novo Se Deus quiser E o programa A Serra em Festa Continua de moda Mais uma vez Robson e Ivan Cantando um modão Apaixonado E aí